Aí, ó, começou, ó, deixa eu ver como é que foi, ó, começou, ó Tá levando as potes Levou o pote de tudo, ativou a porra toda Eita, porra Aí, não ganhei pra nada, só matou todo mundo E ganha, você viu ganhando as moedas? Ó, olha quantos ganhou de moedas ali, ó, que matou o cara, ó Ih, vocês viram, eu acho que vai ter muito disso, né? 750 moedas, viu? Logo no início, é igual, funciona igual do outro esquema, viu? 750 moedas, viu? Informar a moeda vai ser bom, matar a pessoa no início não vai ser ruim não, hein? É, velho, a galera que vai ficar na masmorra de baixo, que sai limpando ali É, ó, eu não queria falar nada não, mas quando eu pegar a cor extra Lendo três megazordes na minha perfeita É, rapaz Olha, tá passando o trator, cara Ó o XP do bicho, ele tá solo, um milhão de XP, velho Nossa, um milhão Um milhão, velho É o bicho de 64 É 64? Deixa eu ver, ele botou ali, deixa eu ver qual é Como é que você sabe, deixa eu ver, ali é o... Não, não é 64, não, 64 é lá no meio, não? Vê o nome do bicho, vê o nome do bicho Queria ver se eles vão achar miniboy, né? Onde o cara chega, bota pra correr a rapaziada, ó É, rapaz E você, velho, esse maluco que ele tá matando Não é fraco não, velho Ah, com certeza, é o top 200, né, velho Ó, os caras vem em cima dele aqui pra juntar Ah, não, os caras tão ignorando ele também, cara Os caras ignoram... Ele tá batendo, os caras tão ignorando ele, tá ligado? Tem menos de recurso pra bater um bicho com o cara desse aí O bicho tá, tipo, o cacão não gosta, né, ou matando a massa do... Caralho, velho Olha, agora resolveram bater nele, mas não tira nada dele, cara Esse cara é muito forte, porra Olha, velho Mas também tão matando o cara da... Mataram o cara da PT dele, agora vão focar ele? Agora tão focando ele A vida dele Tá descendo um pouquinho, hein É, tão descendo... É, agora tão focando ele, tão descendo um pouquinho Tem uns caras meio despertados ali, batendo nele, hein Cara, que... que absurdo, que animal Olha quanta gente batendo no cara E a guild toda batendo no cara e o cara matando, ó Foi um... Tá, porra Olha isso, cara E não tá com o dobro pote, não, hein Não tá com o dobro pote, não, viu Tá com o potezinho verde, né É, olha lá, ó Olha lá Não tá nem com o pote coisa, velho Que animal, velho Mano, a vida do cara não curou Esse cara vai conseguir fugir? A guild toda contra o cara, irmão A guild... O Healer puxou ele Puta que pariu, doido Rapaz Que absurdo, velho Recuperando a vida toda, ó Mano, o Healer é sentido, ó Caralho Aqueiro dos infernos, pai Ó, o Healer dele tá sofrendo Os caras vão matar o Healer dele O Healer dele usou a cura ali Voltou tudo Mas o Healer tá sofrendo, viu O Healer tá sofrendo Rapaz Olha ele correndo agora Viu a Helezinha passou Outra que ela puxou ali Mas não vai adiantar Cara, esse cara é muito foda, meu irmão Morreu Rapaz Na moral, mãe, velho Cara, deu trabalho pra guild toda, viu Cara, deu trabalho, viu Galerinha, trazendo aqui pra vocês Web Shop do Night Crow Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes custo-benefício E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece E agora você pode comprar com desconto E agora você pode comprar desconto